Cabeça pra cima Cabeça pra cima Já fiz um monte de coisa no meu celular hoje cedo Já vi as minhas redes sociais, já entrei e tal Só que tem gente que faz isso no carro Eu dirijo aqui pra lá e pra cá na Américas Vê o cara devagar, o cara tá na... É ruim isso, Osângela? E como eu fazia pra administrar esse tempo no celular, por exemplo? É, a pessoa tem que ter autodisciplina, né? Porque você tá o tempo inteiro com tudo ali na sua frente E aí a ansiedade de querer olhar as notícias Ela vai não crescendo e você acaba não resistindo, vira automático É, grado, ruim Ruim, porque você tá dirigindo, você tem que tá focado aqui Porque o de trás também pode estar fazendo a mesma coisa que você E numa fração de segundos você acaba... Causando um acidente Então a gente tem que ter esse tempo administrado Se eu tô dirigindo, pelo menos se eu quero escutar Eu tenho que botar ali e botar o fonezinho no ouvido Pra poder escutar alguma coisa, falar alguma coisa Mas mesmo assim... Mesmo assim você sabe que isso distrai, né? Você acaba se distraindo Com fone de ouvido, né? Com fone de ouvido, falar no telefone Mesmo assim você acaba se distraindo Mas já é um risco menor Agora, o dia a dia consome? Consome Mas a gente precisa aprender que a gente não tem que saber de tudo, todos os dias O tempo todo Tem que colocar a tecnologia dentro do que a gente conversou Exatamente Dentro do foco, dentro do tempo certo pra aquilo ali Pra que seja útil Pra te ajudar, porque ela acaba não sendo útil Você fica o tempo inteiro ligado nas notícias Nas coisas que estão acontecendo E muito do que você fica ligado olhando o teu iPad, iPod, aqui não pode Ai coisas Você vê tantas coisas que não vão te contribuir em nada Não vão te ajudar, às vezes, em nada no seu dia a dia Mas consumiu um tempo que você poderia ter utilizado Pra outras coisas Pra outras coisas mais agradáveis, inclusive E a busca da espiritualidade, Fabiane Você que lida com a mente humana Eu não estou falando de religião Estou falando de buscar a espiritualidade pra poder curtir melhor Não é curtir o tempo não É dar mais qualidade ao tempo da gente O que você acha? Bom, eu acho que é muito importante pro ser humano Ele ter um espaço, independente da religião Mas ele ter um espaço que ele consiga sentir uma experiência transcendental Por que isso? Porque a nossa vida é finita E quando você tem essa experiência espiritual Você tem uma ideia de uma continuidade Você sente um apaziguamento Então isso é muito bom E até pra você definir, como a gente falou Onde quero chegar Isso é, quais são os meus valores É também uma forma de você se autoconhecer E ter esse encontro com algo que vai além Não necessariamente uma religião específica Mas você ter esse momento E pode ser Meditar, contemplar Meditar, né? Ter um espaço mesmo Se dedicar a uma atividade que vai te trazer essa paz Como o caso da música Se você se encontra nessa atividade com a música Se você se encontra numa atividade esportiva Se você se encontra numa atividade religiosa Numa atividade comunitária É importante você viver esse momento Pra você ver que vai além disso Vai além ali do concreto Eu acho que até você ficar pra dentro Ficar com você, né? Esse momento de meditar, de se conhecer Se conectar Se conectar com você mesmo Com o que você quer Relaxar Então eu acho que esses momentos A espiritualidade é muito importante Pra a vida corrida que a gente leva É verdade Meninas, a gente deixou de falar alguma coisa Sobre o tempo Que a gente não falou, não deu tempo? É, o que eu acho muito importante Pra todo mundo lembrar É que tempo é finito Porque a gente tem que aproveitar o tempo agora Começar a aproveitar o tempo agora Cai dentro do tempo Cai dentro Cai dentro Aproveita o tempo Curte o tempo O tempo todo Foi muito bom esse tempo Você quer falar, Rosângela? Não O que você falou sobre tempo Aqui e agora É a melhor coisa que pode ficar De tempo pra todo mundo Porque é o aqui e agora Que vai fazer com que a gente esteja vivo Ligado Vivendo Acontecendo tudo No aqui e agora Amanhã Não sei O ontem Já foi Então é o hoje O tempo é agora O importante é o agora Então vamos aproveitá-lo Da melhor maneira possível É isso aí Fabiane Obrigado Eu que agradeço Foi um prazer estar aqui Ter esse tempo com vocês Tão produtivo Foi um tempo bom Um tempo bacana Foi um tempo bom Excelente Legal Bom Espero que você tenha aproveitado Esse tempo com a gente Pra Pensar sobre o tempo E Uma coisa importante Eu ontem Estava conversando com um amigo Sobre As coisas do reino E É importante Você manter A sua mente O seu coração Dentro do fluxo Do fluxo Do reino O reino É Buscar Ser melhor É buscar Acreditar É buscar Viver as coisas Que você aprende aí Onde você Pratica A tua espiritualidade Isso é muito bacana As vezes a gente Dá uma Uma derrapada As vezes a gente Perde o foco As vezes a gente procura Outras coisas Mas Não perde o teu foco Não perde o teu tempo Busca viver melhor Cai dentro A gente vai Terminar o programa de hoje Com João Vítor e Diego Querido João Vítor e Diego A gente já gravou mais cedo hoje Vocês querem divulgar Um evento Um show O que que é? Fala aí, Diegão É isso aí, Paulo Aproveitando aí a oportunidade Vocês falando de tempo Tecnologia Você que tem um tempo aí Acesse lá também As redes sociais João Vítor e Diego Entrou lá Tem o nosso Nosso CD O nosso álbum lá Também Streamline Qualquer plataforma digital É que o pessoal hoje Spotify, iTunes Deezer Tudinho É só colocar no Google Play Lá e baixar Nossas músicas Pra você curtir aí E a gente Pra quem quer conhecer Um pouquinho mais Da dupla Nós vamos estar lá Na feira gospel Na gospel É isso aí Dia Agora Quinta, sexta e sábado É isso aí Maravilha Legal Se quiser conhecer um pouquinho mais Da dupla Da nossa carreira Do nosso ministério Vamos lá Se for o nosso trabalho Vocês são irmãos, né? Isso Maravilha Mas não somos gêmeos, não Não, não Sim, sim, sim Pô, João Vítor Parece que é muito mais velho que você Parece Parece que é mais novo Manda ver Obrigado por terem vindo Benção pura Pra vocês aí Tá, 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 tá Na tua mão A vitória já é tua Foi Deus quem te entregou Benção pura e sem mistura Essa tua vida de derrota tá por fora Esse medo de não conseguir te afavora Perdeu o desejo de alcançar tua vitória E você chora Acredite que é vencedor Tua prova acabou Que você vai prosseguir em frente Eu tô pelejando por você Mesmo que você não veja Daqui pra frente vai ser tudo diferente Tá, 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 tá Na tua mão A vitória já é tua Foi Deus quem te entregou Benção pura e sem mistura Tá, tá, tá Na tua mão A vitória já é tua Foi Deus quem te entregou Benção pura e sem mistura Benção pura e sem mistura Benção pura e sem mistura Essa tua vida de derrota tá por fora Esse medo de não conseguir te afavora Perdeu o desejo de alcançar tua vitória E você chora Acredite que é vencedor Tua prova acabou Que você vai prosseguir Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Mais de Deus pra mim Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti